O item 16, processo 48.500, 64.10.2010.30, recurso administrativo interposto pela empresa CEMIG Distribuição S.A. em face do despacho 1.247.2011 emitido pela SFF, que não anuiu ao contrato de prestação de serviços de treinamento a ser firmado pela CEMIG Serviços S.A. Diretor relator, doutor Julião Coelho. Em 27 de outubro de 2010, a CEMIG Distribuição requerir a anuência prévia a contrato de prestação de serviços a ser firmado com a CEMIG Serviços S.A. abaixo especificado. Então o contrato que tem por objeto a prestação de serviços pela CEMIG D a CEMIG Serviços, e serviços seriam de treinamentos relacionados ao sistema elétrico de potência com foco em medição de energia elétrica, relacionamento comercial, técnicas de redes de distribuição, eletrotécnica, inspeção e manutenção de unidades consumidoras, saúde e segurança do trabalho, relações humanas na vida e no trabalho. Prazo do contrato de 48 meses, podendo ser prorrogado a qualquer tempo, valor do homem e hora de treinamento, R$ 19,98, valor total do contrato de aproximadamente R$ 1.790.000. A SFF indeferiu o pedido de anuência e a CEMIG interpôs recursos. A SFF, em justiça de reconsideração, manteve a decisão. O relatório. Procuradoria. Na demanda de análise específica por parte da Procuradoria, destaco a presunção de legitimidade do despacho 1.247 da SFF. Srs. diretores, no primeiro tópico da fundamentação, eu cuido apenas de demonstrar que, de fato, a Lei nº 10.848, no que deu redação ao artigo 4º, parágrafo 5º, inciso 5º da Lei nº 9.074, proibiu que as distribuidoras exercissem atividades estranhas ao objeto da concessão. E especificou que, exceto nos casos previstos em lei e nos respectivos contratos, isso poderia ser autorizado. Os contratos de concessão e distribuição, e aí eu cito os contratos de concessão e distribuição da CEMIG, prevêem que o exercício de outra atividade empresarial é possível desde que haja prévia autorização do poder concedente. A Procuradoria, no parecer 657 de 2010, corrobora o entendimento de que as concessionárias de distribuição podem desenvolver atividades estranhas ao objeto concedido, desde que no aproveitamento das potencialidades econômicas da concessão, mediante autorização da ANEU e com parcial destinação das receitas oferidas à modificidade tarifária. E o colegiado, convergindo com esse entendimento, abriu recentemente a audiência pública para disciplinar o exercício de outras atividades pelas distribuidoras. Portanto, o primeiro óbvio que foi apontado pela SFF, ele não deve ser imposto como negativa do pleito que foi formulado, dado que com a anuência prévia da ANEU é possível que a atividade seja exercida. O segundo fundamento que foi adotado pela SFF é de que o contrato teria caráter de continuidade, dado que teria sido fixado o prazo máximo de vigência, que é de 4 anos. Mas esse prazo máximo de 4 anos, ele é permitido pela resolução normativa 3.3.3.4 de 2008, o qual também possibilita a prorrogação. O outro argumento utilizado pela SFF é de que teria sido prevista a prorrogação da vigência contratual. Quanto a esse ponto, também não há vedação a que se prorrogue, ao contrário, a resolução 3.3.4 de 2008 permite prorrogação. E, ainda que o prazo máximo tenha sido fixado de 4 anos, a possibilidade de prorrogação pode ser feita desde que haja a previsão de que a efetiva prorrogação também dependerá de prévia anuência da ANEU. Então, esse é um ponto que é possível superar, basta uma redação mais clara no contrato, não é razão para que ele deixe de ser aprovado. Passo então ao item 15, em que analiso a conveniência e oportunidade de ser feita a contratação em tela. A partir do item 16, observo que, considerando que o objeto da contratação consiste em formar a mão de obra qualificada, providência que se afigura benéfica não apenas às contratantes, mas a todo o setor elétrico, uma vez que tende a viabilizar a adequada prestação de serviço de distribuição, em observância ao que disposto no contrato de concessão, a receita oferida é contribuída para a modificidade terifária, motivo pelo qual o exercício dessa atividade é a figura-se conveniente e oportuno. Vale observar ainda que a autorização em questão não vai de encontro ao entendimento expresso pela agência no submódulo 2.7 do ProRet, o qual cuida de tratamento a ser conferido às outras receitas. Entre as outras receitas, listou-se a prestação de serviços de consultoria, os quais consistiriam na disponibilização de conhecimentos técnicos detidos pelas concessionárias, inclusive quando houver a alocação de mão de obra nas instalações de terceiros, sejam integrantes do mesmo grupo econômico ou não. Ou seja, também no ProRet nós demos a sinalização de que esse tipo de contratação é viável. Passo, portanto, ao dispositivo. Do exposto, considerando que consta do processo intele, ela vota por conhecer e dar provimento ao recurso interposto pela CMIG-SA contra o despacho 1247-2011, a fim de determinar que a SFF avalie as condições da contratação e, se não houver óbvices, para além dos que já foram superados no presente voto, proceda à aprovação do contrato de prestação de serviços a ser firmado com a CMIG-S. É o voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O que decidiu por conhecer e dar provimento ao recurso interposto pela CMIG-SA contra o despacho 1247-2011, a fim de determinar que a SFF avalie as condições da contratação e, se não houver óbvices, além dos que já foram superados no presente voto, proceda à aprovação do contrato de prestação de serviços a ser firmado com a CMIG-SA. E, se não houver óbvices e avisos a ser firmado com a CMIG-SA.